Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Eu tô sorrindo, mas é mais nervoso do que não sei do que Eu tô feliz, claro que a Bela vai nascer hoje, é o vídeo do quarto Mas eu tô muito ansiosa e eu tô nervosa e a Bela tá aqui se revirando e revirou a noite inteira, amor A noite que você dormiu, eu e ela não dormimos Não sei como é que pode, mas eu consegui dormir hoje, tá? Amém, porque vamos precisar de você desper... É que assim, olha só a minha estática Eu sou um cara, galera, quando eu tenho assim, ansioso, quando vai acontecer alguma coisa assim nessa magnitude Não consigo dormir, faz uma semana que eu sofro, derreto na cama Usei várias táticas, né? Usou? Tem chuvinha Mas não adianta, nada resolveu Aí hoje eu falei, vou dormir na sala e vou botar a TV ligada, né? E deu certo Pacote, porque assim, ó, eu tenho... Eu começo, a Jana sabe, eu começo a assistir, me dá sono Sono Daí o Chico me dá aquele sono de derrubar mesmo Eu vou pra cama, eu ativo de novo Eu não dormi nada Eu fui conseguir pegar no sono, já era duas e meia da manhã Quatro horas eu já tava acordada Peguei sono duas e meia, quatro horas eu já tava acordada E ela se revirou a noite inteira, coisa que ela nunca fez Que foi se mexer a noite toda, ela se mexeu a noite todinha Ela não parou e ela tá aqui se revirando Não sei se ela tá ansiosa, não sei se ela já sabe que ela vai sair e tá querendo se empurrar pra ver se vem por conta Cólica a noite inteira, muita cólica, muita, 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 muita Então, agora estamos a caminho de Itajaí, no hospital que ela vai nascer lá em Itajaí Né, amor? E... O horário Marcado Meu Deus do céu, vai pular da barriga, menina Tá marcado pras nove e meia da manhã Né, mas eles pedem pra gente chegar até as cinco e meia pra fazer a internação Mas a gente vai chegar às seis Porque a gente é desses, né, amor? É, a hora que chegar, né? É, a hora que chegar, chegou Achei que eles iam mandar nós de... A princípio Pelo que a médica tinha dito pra mim Eu ia chegar umas sete horas da manhã Eu tava faceira Mas aí o hospital mandou mensagem pra gente chegar muito mais cedo Meu, tá bom, mãe, então vamos obedecer as regras Eu não vou gravar mais nada a partir de chegar no hospital pra frente Quem vai gravar é só o seu O Jonathan Vai gravar, né, galera? Vai, eu ver, sangue, essas coisas Eu não vou gravar mais nada Eu desligo o celular agora, bota dando a bolsa E só pego depois que eu já estiver no quarto Onde que eu estiver bem, pode Pode, você pode entrar com o celular e pode entrar com a câmera Mas o melhor é o celular, eles falaram Aí você pode tirar foto e filmar tranquilo Não precisa se sentir à vontade Mas aí eu, né, vou estar lá Né, então eu só vou pegar o celular a hora que eu estiver bem No quarto, já te passar anestesia, enfim Daí eu tento gravar mais alguma coisinha pra vocês Mas a função da gravação é hoje totalmente, exclusivamente do papai O que ele conseguiu gravar Vou gravar pra ficar sentado lá, né? Né? Mais amanhã, dois dias E é isso aí, família Depois a gente atualiza vocês Orem por nós Que quando vocês assistirem esse vídeo A Bela já vai estar no nosso colo Há muitas horas Nós já vai estar quase indo pra casa Mas enfim Bora, né, papai? Bora, galera Vai dar boa Já deu Já deu, já deu tudo certo Bora E aí, papai? Tá bom aí, né, galera? Tá bom no quarto já? Já sei, dois dias nesse quartinho Você já comeu Você foi bem espertinho, né? Você postou coisa no Instagram Pra galera te mandar pergunta Pra você se interter respondendo, né? Não tem certeza, mano Não sei a minha, não sei a minha Não sei a minha, não sei a minha Ficou louco Família, a gente já tá aqui, ó Já fiz a internação Já tá no nosso quartinho Nós ficamos fofos por dois dias, né, amor? 48 horas Não trouxe muito de serinha, amor Não trouxe muito de serinha pra mim Não trouxe muito de serinha Nem ficar Não, você pega Aqui não tem nem a travesseira Eu passo um travesseirinho pra elas Não tem nada Aqui eu guardo a roupinha Pra botar minhas coisas Tem um frigobar aqui Pra gente abastecer depois Aqui não tem nada Aqui é o computadorzinho Acho que do médico Acredito eu Aqui também Essa aqui é a caminha que eu vou ficar O bercinho da Bela ainda não veio Vai vir, acho que é a hora que A gente sair da cesárea Um telão pra distrair a mãe Poutrona pro papai Que nossas coisinhas já Ar-condicionado A vista não é muito bonita, né? Só falta uma vista, né, amor? Nossa Aí aqui é o banheiro Ó, o banheiro é bem grande Bem de boas A mamãe tomar um banho depois Quando der E aí agora Já avisei minha médica Que a gente já tá aqui Ela disse que daqui a pouco chega E daqui a pouco já vem as enfermeiras Pra ver batimentos da neném Pra eu trocar de roupa Tá paqueando já, né? Nossa senhora Pega o meu travesseirinho ali E encosta aí, ó Mas aí agora É que agora assim A gente já sabe o que que tem O que que não tem Tudo bom? Bom dia E aí a gente pede pra alguém trazer É isso aí A enfermeira chegou aqui Agora vamos nos preparar Pode mostrar? Pode Nossa, que bonita Nossa, mano Tamanhão dela Oi, garota Coisinha Nossa, mano Coisinha linda Coisinha 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 Meu amor Coisinha 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 Deixa eu virar ela pra baixo Pra ela descer um pouquinho Um pouquinho Nossa, bem Que lindo Que lindo Que lindo Bem-vinda É que a pergunta Mas nem tanto Isso Faz um pedido Eu não boto o dedo Do lindo do médico O pedido é esse O pedido é esse Não boto E aí, professora Você pode Faz isso aqui também Oi? Pode dominar Você tá melhor Que a do meio-dia, amor? Tava gelada Por isso que eu não gostei Imagina se ia gostar Sopa gelada Quem que gosta E agora eu só tô gostando Com muita fome, né? Não, mas tá gostosa Muita bem temperada Bem salgadinha Família Já estou aqui no quarto Demorou pra subir Agora já são o quê? 4, 6 horas, né? Na noite, já Eu cheguei no quarto 5 horas Demorou bastante Pra eu subir Mas Eu tô bem Você falou de coberta, né? Aham Mas ela é pequenininha A coberta, mano Aí agora eu tô tentando Comer uma sopinha Daí ali tem um suquinho Também pra tomar Ela se chama a TVzinha E acho que agora chegou A enfermeira Não, eu até te amei Porque tava doendo bastante Mas aí logo Ninguém Logo se ajeitou Daí parou de arder Ficou uns 3 minutos doendo Eu pensei que tinha saído fora Alguma coisa Mas aí melhorou Não Porque vai perder É Perderou Aham Tô tentando comer Não, tô bem tonta Tá, tá Bem tonta Mas eu acho que agora Comendo uma coisinha salgada Vai... Pode ser que te dê um show ainda É, vou comer pouco Eu não vou comer tudo isso não Porque senão vai dar ruim Não como tanto que tu achar necessário Tá Se botar pra fora Paciência Mas pode ser alimentado Depois eu tenho mais alguma outra lanchinha Alguma outra coisa pra fazer Pra comer Vem um chá E uma torrada Ah, tá Com volta de umas 9 horas Se não me engano Tá 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 Uhum E o banho então a gente deixa pra... Deixa eu pôr mais tarde Deixa eu dar mais uma leveira É, deixa eu parar essa tontura Porque eu acho que se eu levantar assim Vai dar ruim Não Vai dar ruim Eu acho que pra ele Eu tô... A princípio eu tô de boa Como eu tô dando a sua pajama É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é Então pega o celular aí pra mim Eu vou desenrolar Eu vou desenrolar Vou contar pra galera O que aconteceu Tem um docinho aqui, amor Por que que a Bela não está aqui conosco agora, meu amor? Conta aí Porque ela teve dificuldade pra respirar Ela nasceu muito antes Isso a gente já sabia Eu já estava preparada O pai eu acho que ficou mais assustado Porque ele não estava preparado esperando por isso Mas eu já tinha conversado com a médica Já estava ciente Já estava sabendo o que podia acontecer Mas eu tô morrendo de vontade dela Obrigada Eu tô com o coração apertando Porque eu quero ver minha bonequinha Mas eu ainda tô muito tonta Tô me recuperando Então não adianta eu levantar e passar mal, né? Não é bom, né, mãe? Não, então eu vou aguentar o coração aqui Vou comer, vou melhorar Se eu conseguir mais tarde eu vou tomar um banho E daí a gente sobe lá Que eu posso subir a qualquer horário Até de madrugada Se eu quiser subir lá pra Bela Eu posso ir Se eu me sentir bem, sim Se eu me sentir bem, sim Acho que vai ser bom pra ela também Deve ter cadeia de roda, né? Deve ter Então é isso, eu vou comer aqui Vou tentar me recuperar um pouquinho E até mais